Nas redes sociais, o compositor Wallace Martins, de 36 anos, passava mensagens de otimismo. Passa a se valorizar mais, se valoriza mais, prioriza mais os seus sonhos, seus objetivos, seus propósitos. Beijo! O compositor morava com os pais em uma fazenda, no município de Moçamedes, a 150 quilômetros de Goiânia. Apaixonado por música, ele aproveitava as horas vagas para compor. Me leva para casa, eu quero voltar. Mas há 15 dias a família enfrenta um drama. A mãe está angustiada, sem saber notícias do paradeiro do filho. Ele conheceu ela através das redes sociais e estava namorando pelas redes sociais. E aí, deu esse desejo nele, de repente, e ele foi conversando com ela, e de repente ele deu esse desejo de ir lá, conhecer ela pessoalmente. Ele levou a carteira dele com os documentos dele, estava com a mochila preta, e ele levou só um parede de roupa e uma camiseta, sozinha. Por que dizer nele que chegava lá, tinha roupa lá, né? No dia 27 de agosto, o Alas se embarcou num ônibus aqui na rodoviária de Itaberaí. O destino, São Paulo. Ele chegou na rodoviária do Tietê, na quarta-feira, dia 28, por volta de meio-dia. De lá, ele iria pegar um outro ônibus para Espírito Santo do Pinhal, cidade interiorana, a cerca de 200 quilômetros da capital paurista. No último contato que ele fez com a mãe, ele disse que estava muito feliz. Só que depois disso, o Alas desapareceu. E essa história está cercada por mistério. Quando amigos tentam entrar em contato com o Alas pelo WhatsApp, outra pessoa responde. Ô, irmão, não é o Alas não, cara. Eu comprei esse chip aqui, entendeu? Fiz o WhatsApp em cima dele, entendeu? Não tem tal de Alas aqui não, parceiro. Valeu? Em outras conversas, quando alguém entra em contato, a pessoa pede dinheiro emprestado. A única certeza que a mãe tem é que o Alas está sem celular e sem dinheiro na maior cidade do país. E desde que o filho desapareceu, Dona Maria de Fátima não desgruda do telefone. A esperança dela é receber uma ligação ou mensagem sobre o paradeiro de Wallace Martins. Eu fico pensando, se eu tivesse bem ou estiver bem, eu não podia ligar para a gente e pedir alguém para ligar para a gente e falar, ó, aconteceu isso, isso, uai, né? A senhora não ligou e não mandou mensagem. Por quê? Ah, porque parece que eu estou com trauma, sim, não sei, medo. Emocionada, a mãe de Wallace disse que conseguiu contato com a namorada e que ele não está na cidade dela. A mãe nem sabe dizer o que possa estar acontecendo. Eu imagino de tudo, mas vai saber, né? Eu imagino tanta coisa, porque ele não é tão bobo assim, ele é tão inteligente, né? Por que ele não pegou o telefone de alguém, vamos supor que ele não tem celular mais, ele podia pedir alguém, né? E ligar para a gente. Dona Maria de Fátima anda pelo quintal só pensando no filho. Ela chega a ir ao portão diversas vezes na esperança de ver o Wallace voltando para casa. O meu desejo é que a pessoa vê ele e entrar em contato ou com a polícia, ou com o jornal, ou comigo, ou do jeito que for. Ou uns amigos, porque tem muitas amizades que todo mundo está ajudando, né? Eu não sei qual o jeito, mas poder avisar a gente. Filho, volta pra casa, quero te reencontrar, pois longe de mim não é seu lugar, ai que saudade.